Apertando o CDN Apertando o CDN Aqui o agronegócio é show Olá amigos telespectadores do programa Apertando o CDN A nossa equipe de produção esteve presente na cavalgada da 31ª edição da Festa do Peão Boiadeiro de Chaporã Conhecida como a Princesinha da Sé O evento foi realizado e organizado pelo Rancho Bela Vista De propriedade do amigo Caio Garcia Que contou com o apoio da Comissão Organizadora Sem Limites E a comitiva Os Patrões da Cidade de Chaporã Você irá conferir o que aconteceu neste evento Inclusive um bate-papo prefeito eleito da Cidade de Chaporã Gustavo Evangelista e sua esposa Maísa E também o presidente da Festa do Peão este ano O senhor Gilson Maboles E este ano a Comissão Organizadora trouxe para a cavalgada da 31ª Festa do Peão Boiadeiro da Cidade de Chaporã O cantor marilense Murilo Viola Vamos conferir Não saia daí O programa já está começando no seu canal 4 de Marília O nosso Universo 4 Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Apertando o Sedem Oferecimento Salione Areia e Pedra Alta Elétrica Alvorada E Alvorada Tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refreseter Tudo em peças e acessórios para sua refrigeração Leate Elétrica Iluminação E Leate Louças e Metais Visite o site Leate.com.br Maribomas Tudo em Poços Artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados À sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Jardim Encantado Escola de Educação Infantil Seu filho aprende brincando Apertando o Sedem A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Bacilhas decorativas e toda linha Sassazaki Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos e excelência no atendimento São exigências da Construforte e direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Artencio 14A Fone 3432-3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417-4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, hipas Forros de pinos Cedrinhos Maretes Placas MDF Compensados Telhas E gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433-0009 3422-5822 Madeireira Baçã Apertando o seu fim Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Halter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em lona front, lona back ou em ACM Faça um orçamento sem compromisso 3,4,5,4,2,4,6,4 e 9 9,8,2,5,3,8,9,6 Apertando o CEDEM Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show Olá amigos do programa Apertando o CEDEM Estamos começando o nosso programa no seu televisor E desta vez a nossa edição especial é que na cidade de Echaporã Estamos no rancho Bela Vista E vamos cobrir a cavalgada do rodeio A cavalgada da 31ª festa do Peão Boiadeiro da cidade de Echaporã Rodeio completo, montarias em cavalo estilo cutiano E também modalidade em touros A 31ª festa do Peão Boiadeiro da cidade de Echaporã Estamos no rancho Bela Vista Daqui a pouquinho você confere a tradicional cavalgada do nosso mundo sertanejo Vem conosco Apertando o CEDEM Tem mais uma programação especial pra você No nosso Universo 4 Vem comigo Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show Estamos aqui em Echaporã e você sabe né Cobrindo esse evento 31ª festa do Peão Boiadeiro da cidade de Echaporã E essa cavalgada fantástica Estamos aqui em Echaporã Cobrindo esse evento Um evento fantástico E ao meu lado aqui Prefeito eleito da cidade de Echaporã Pro mandato 2017 Já assumindo a prefeitura em janeiro O Gustavo Evangelista Gustavo, bom dia pra você Prazer ter você conosco Pela primeira vez no programa Apertando o CEDEM Bom dia a todos Gostaria de cumprimentar aqui A equipe que vem cobrir esse evento Um evento importante esse É a inauguração do rancho Bela Vista O Caio e sua equipe Que está inaugurando hoje Esse recinto Tem muita novidade Que será apresentada aqui E o Caio O menino jovem Que tem muito talento E vem mostrando aí Com esse desfile Que será uma grande festa Será um grande rancho Com muitos eventos atrativos Diferentes para a nossa cidade Isso que é importante né Echaporã voltando a tradição Das festas do Peão Inclusive esse rodeio O rodeio completo É sua esposa Primeira dama Tudo bem Prazer ter você conosco também Prazer é meu Bom dia Tânio Gostoso você chegar aqui Ver somente amigos né Parece que o pessoal Está se reunindo assim Essa amizade que vocês têm É fantástica né Gustavo É realmente A gente queremos Que Echaporã volte Até as famílias Reunidas Tudo em paz Se Deus quiser Será um evento bonito O rodeio está aí Os meninos trabalham muito A comissão de rodeio De Echaporã está de parabéns Batalharam Conseguiram os recursos Para fazer um brilhante rodeio Então Echaporã vai passar por um Passa por um momento De transformação E se Deus quiser No próximo mandato Terá muito mais festa O povo unido O povo de Echaporã O povo acolhedor Todos estão convidados A participar desse grandioso Rodeio que teremos aqui No final do ano E esse rancho aqui Praticamente sendo inaugurado Hoje né Vocês percebem Pelas nossas imagens Que esse aqui Vai ser um lugar Fantástico Para muitos eventos Aqui na cidade de Echaporã E a prefeitura Também não vai deixar Lógico Vai estar junto Com o Caio Toda a equipe Inclusive os meninos Patrão também né Tenho vários amigos O Aldo Enfim a galera toda Aqui vai ser um Recinto fantástico Para toda a região Praticamente né Gustavo Com certeza A Secretaria de Cultura Estará empenhada E dar o respaldo Que eles precisarem Os patrão O juntamento Com o Rancho Bela Vista E todas aquelas famílias De bem De Echaporã Que querem Ter entretenimento Querem que volte a cultura Para a nossa cidade E com certeza A prefeitura Municipal Vai estar junto Com esses meninos Fazer a diferença E voltar as famílias De Echaporã A se reunir E a primeira dama Lógico Um trabalho social Totalmente reformulado E fantástico Que vem pela frente Também né Lógico Você vai estar à frente De tudo isso né Sim sim Sempre procurando o melhor Para a cidade Tá certo Esse é o nosso amigo Gustavo Evangelista O prefeito Eleito para 2017 Sumindo 4 anos A prefeitura de Echaporã Ou apertando o CD Sempre nos melhores eventos Da nossa querida região Gustavo Obrigado para você Para você também Tá Que Deus abençoe você E que você faça Um ótimo mandato Muito obrigado Que Deus o ilumine Nessa nova jornada Tenho certeza que Bons tempos estão Para chegar a Echaporã Apertando o CD Ao lado do Preto Bili E ao lado de você No nosso universo 4 Juntinho da sua família Sempre e sempre Nos melhores eventos Da nossa região Vem comigo Porque o evento Só está começando Daqui a pouquinho Já vamos para a Cavaldada Vem comigo Apertando o CD Aqui o agronegócio É show E olha só Quem está ao meu lado Meus amigos Do programa Apertando o CD Um dos grandes competidores Modalidade Cavalos Estilo Coutiano O Juscelino Lara De Camargo Um dos grandes campeões Do rodeio Modalidade Coutiano Bom dia para você Juscelino Prazer ter você conosco Do Apertando o CD Prazer Bom dia O prazer é meu Estar junto com vocês Contar um pouco Da minha história Para quem não conhece O Juscelino Muitos conhecem O Zé do Prato Não sabem quem é O Zé do Prato Um dos melhores Locotores De todos os tempos Do rodeio do Brasil E você viveu Essa fase Né Juscelino O primeiro rodeio Que eu montei Que eu fui concorrer Disputando um prêmio Foi ele que estava falando Quantos prêmios você já chegou a ganhar Na sua carreira? Eu sou o único cowboy Do Coutiano Que ganhou 15 campeões Um atrás do outro 15 campeonatos Um atrás do outro Essa fera aqui Ganhou no estilo Coutiano É emoção muito grande né E você Na sua cidade Voltar o rodeio em cavalos Aqui é Não Nós não vamos trabalhar Para fazer um rodeio Só de cavalo Só de cavalo Trazer todos os tropeiros Apeonados Antiga Tudo Da minha era Da minha época E se Deus quiser Nós vamos conseguir É meio complicado A gente fala o que vai fazer Mas a gente não dá conta Mas a vontade nossa é Juscelino Eu estive aqui o ano passado E você fez uma apresentação Acho que foi na noite de sábado Você lembra né? Já lembro Foi com muita emoção Sabia? Para mim foi uma emoção Porque lá ele fez aquela Filar um desafio Para arrecadar um dinheiro Com as duas pessoas Que precisavam Aí na época Então graças a Deus Foi muito bem O povo colaborou E hoje eu vou agradecer Tudo aquele pessoal Que ajudou Inclusive o Juscelino Hoje ele é o vice-presidente Da festa do peão De Chaporã É uma alegria enorme né Juscelino? Para mim Eu na cidade Na realidade Eu não sou bem daqui Eu casei e vim morar aqui Faz 30 anos que eu estou aqui Mas não tem como eu ficar de fora Desse tipo de evento Não tem como Agora olhando para aquela lente ali Estou apertando o CD O que você acha dessa molecada nova Essa moçada nova Que está começando a montar no Cotiano? Está indo bem Tem bastante gente que está destacando Apesar que é pouco Que está aparecendo Os novos mesmo é pouco Vou apertar o CD? Vamos Vem comigo Essa fera aqui gente É um dos grandes cavaleiros Modalidade estilo Cotiano Do Brasil Esse Nós temos que tirar o chapéu hein Esse é fera Obrigado Juscelino Deus abençoe você Tá E sucesso na festa Sucesso Você monta aí na festa com a gente Com certeza Obrigado Vem comigo Apertando o CD Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio é show Olha só quem está comigo Essa menina linda Aqui da cidade de Chaporã A Yasmin Tudo bem Yasmin? Tudo Bom dia Bom dia Você é a princesa da cavalgada Também do rodeio? Uhum Verdade Quantos anos você tem? Sete Sete anos Que ano você está na escola? Segundo Segundo ano Como é que é Fala pro tio Como é que é ser princesa De um evento desse? Ah é bem legal Bem legal Você está gostando? Estou Que bom Você se espera em quem? Que cantora que você gosta Que toca música sertaneja? Várias Várias Que a minha preferida Maiara e Maraísa É Grandes sucessos Elas cantam né? É Você gosta de morar em Chaporã? Eu moro na fazenda Mora na fazenda? Como é que chama a fazenda Que você mora? Fazenda de Santo Tia Ah que legal Olha só gente Que legal né? Desde de pequenininha Já no mundo sertanejo Ela que foi a princesa Da cavalgada E também a princesinha Do rodeio da trigésima festa Trigésima primeira festa Do Peão Goiadeiro Da cidade de Chaporã Você está de parabéns tá? Obrigada Vai ser modelo quando crescer? Não Vai ser o que? Vou continuar assim Tá certo Vem comigo apertando o CD É muito mais alegria no seu televisor No nosso universo 4 Yasmin Obrigado Parabéns tá? De nada Vem comigo Apertando o CD Aqui o agronegócio é show Apertando o CD Oferecimento Salione Areia e Pedra Alta elétrica alvorada E alvorada tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refresceter Tudo em peças e acessórios para sua refrigeração Leate Elétrica iluminação E Leate Louças e metais Visite o site Leate.com.br Maribondas Tudo em poços artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em couros Sindicato dos químicos de Marília e região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília Tudo em vidros temperados A sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos em Marília Jardim Encantar Escola de educação infantil Seu filho aprende brincando Apertando o CD A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado Para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos Azulejos Revestimentos Louças e metais Bacilhas decorativas José toda a linha Sassazac Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos E excelência no atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Ardencio Número 14A Para sua construção Madeireira Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433-0009 3422-5822 Madeireira Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Raulter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em Lona Front, Lona Back ou em ACM Façam orçamento sem compromisso 3, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6 Apertando o Sedem Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show O Apertando o Sedem bateu um papo com Caio Garcia Proprietário do rancho Bela Vista Rancho Da cidade de Echaporã E ele explicou para nós como surgiu essa grande ideia A ideia no começo era fazer uma pista de laço Para a gente dar uma brincadinha Aí foi crescendo de fazer um barzinho Aí foi onde surgiu o rancho É, estou muito feliz A comissão ter confiado em mim Ter passado a cavalgada para me fazer E inaugurei o rancho faz uns 20 dias Com uma violada E é isso, preto Aqui vai ser um lugar para fazer isso Violada, um almoço sertanejo Cavalgada O sertanejo está em alta hoje O que deve a gente fazer A gente vai fazer aqui Inclusive o que chama atenção Amigos telespectadores e a família, né Além do Caio tem o seu pai Tem sua mãe, tem sua irmã A sua irmã também que é empresária Da cidade de Marília E eles com essa ideia fantástica Trazendo o que é de melhor para Echaporã Seria isso mesmo, né Caio? Preto, eu só tenho que agradecer a minha família Meu pai, minha mãe, minha irmã Por ter abraçado a ideia Sem eles nada disso teria acontecido O pessoal, o grupo Bela Vista Rancho Que é o pessoal que trabalha com a gente A gente não é ninguém sem eles Só agradecer E é isso, preto E o meu, apertando o CD Lógico, com vocês Sempre com vocês Essa parceria fantástica, né Caio? Apertando o CD Apertando o CD, parceria cravada com a gente Tá certo Tá começando o evento praticamente daqui a pouquinho no palco No palco hoje, Murilo Viola Nunca vi japonês tocar viola Só aqui, ele é violeiro bom Tem o Murilo Viola no sertanejo A cavalgada tá chegando agora Tem o almoço pros tropeiros E daqui pra frente Deus no comando E o pau vai cair a poe Só alegria Caio Garcia comigo No apertando o CD Nessa matéria especial pra você Daqui a pouquinho Mais informações Desse evento fantástico Nas lentes Do nosso Universo 4 Vem comigo Sempre apertando o CD Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio É show Vem amigos Do apertando o CD E ao meu lado O presidente da festa Do peão boiateiro Da cidade de Echaporã A trigésima primeira festa Do peão O meu amigo Gilson Gilson, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem Um prazer ter vocês aqui, Clóia Ô Gilson, me diga uma coisa A gente conhece o seu trabalho Saber que você é um Um grande profissional E principalmente A sua história Dentro do rodeio de Echaporã A gente fica feliz De vir cobrir esse evento aqui E com certeza A festa já começou Com chave de ouro Porque tem um presidente De altura, né? Então a gente Fui mal afastado Um tempo Mas voltamos E voltamos com os amigos Então a gente Tendo amigo A gente consegue fazer Não faz sozinho Faz junto com amigos E essa parceria aí Junto também com seus Seus amigos Essa comissão organizadora Que realmente Tirou o pé do chão Pra trabalhar Que é o mais importante Trabalhar Pra que o rodeio Aconteça realmente Mas a batuta É do presidente, né? Fala a verdade A experiência conta tudo, né? Não, é Gente que comanda Mas eu escolhi a dedo Cada integrante Pra fazer parte Junto comigo Pessoas que tem Credibilidade Junto da sociedade Então fica fácil Porque todo mundo Consegue arrecadar Agora Essa parceria também Com o Caio Garcia Os patrões Enfim Essa comitiva Fantástica Agora a cavalgada E essa festa Aqui no rancho Do Caio Garcia Da família Garcia Só tem que dar certo Só tem que dar certo Então o Caio O Caio fez esse rancho agora Ele queria promover o rancho Então vamos levar Porque é nada melhor Você vê o espaço Que tem isso aqui É apropriado Pra isso aí Os animais Tudo aconchegado Pessoal Então deu certinho A fome Deu vontade de comer Deu certinho Agora me diga uma coisa Pra fechar com você Rodeio completo Cavalo e boi Então nós íamos fazer Cavalo e boi Mas aí os patrocínios Deu uma bancadinha Então a festa Tá em 210 mil Sem a feitura Dá um centavo Então nós tivemos Que tirar cavalo Mas estamos trazendo A melhor boiada Almir Câmara É Henrique Soares Henrique Soares Quer dizer Quique Pompeia Vai ser top Vai ser top Pra quem não conhece O Gilson Bores É um dos grandes amigos Da nossa querida região De Chaporã E enfim A festa está em boas mãos Comissão organizadora Presidente da festa Inclusive Você pode convidar a região Viu Gilson? Então a nossa festa Começa de 1 a 4 de dezembro Eu espero todos vocês Portão aberto Não vamos pagar nada Só estacionamento Porque infelizmente Não tem como A gente se arrecadar Um dinheirinho ali Mas grandes shows A quinta-feira Jair Supercap Sexta-feira Divino do Lisete E os meninos de Chaporã Aqui Já rodou Pro Rodan No sábado Dácio Moraes E no domingo Lucas e Luana E DJ toda noite Depois das duas da manhã Você está feliz? Não Estou tranquilo Estou fazendo o que eu amo Não é que eu gosto Legal Olhando nas linhas Estou apertando o CD Vamos apertar o CD Se Deus quiser Tá certo Vem comigo Apertando o CD Aqui em Chaporã Vem Apertando o CD Aqui o agronegócio É show A cavalgada da 31ª festa Do Peão Boiadeiro Da cidade de Chaporã Foi um sucesso E o Apertando o CD Acompanhou Pelas ruas centrais Da cidade de Chaporã A cavalgada Que aconteceu No domingo pela manhã Na Praça Central Vamos conferir Como as nossas imagens Apertando o CD Aqui o agronegócio É show O O Música Música Apertando o sedém Aqui o agronegócio é show É por isso que eu falo pra vocês, amigos telespectadores A festa é aqui, está fantástica E a comitiva alvorada da cidade de Marília Sempre presente nos grandes eventos da nossa querida região O Rivelino tá aqui, ó Um dos integrantes Bom dia pra você, Rivelino Bom dia, bom dia, Preto Bilho Bom dia a todos A festa tá de parabéns Muito boa a Cavalcada aqui de Chaporã E viemos aí, convidaram nós pra vir aí Viemos aí, mas tem só agradecer Muito boa, parabéns pra vocês E pros organizadores todos aí Boa demais E outra fera Que tá aqui o meu amigo Edinho Tudo bem, Edinho? Vamos junto, graças a Deus Essa festa maravilhosa E esse respaldo que você dá pra gente aqui A gente só tem que te agradecer E hoje eu tô orgulhoso Tô orgulhoso de ganhar essa princesa aqui Como afiliada minha E hoje é aniversário da Duda Quero que Deus abençoe Nossa Senhora da Aparecida Que dê tudo de bom pra essa criatura aqui Que é a coisa mais linda Que Deus pôs no nosso caminho Parabenizar os pais dela Que é um dos grandes integrantes Muladeiro, velho, apaixonado Tia Ossi, Eduardo Família Félix inteira E aproveitando o deixa E mandar pro senhor Antônio Félix Que tá lá no céu Um grande abraço Do fuzil apaixonado Junto com a do... Oi, moça acorda! Tudo bem, Duda? Tudo! Quantos anos? Onze Onze aninhos? Tá contente? Tô! Você gosta da comitiva também, né, Duda? Vixe Maria Você é a Rei e o Carvalho também? Sim! Aô, paixão! Beleza, Dinho? Tudo bem, Dinho? Tudo bem E a carreira? Ô, boa demais! Tocamos aqui ontem na festa do João Vitor, né? Que é uma pessoa que tem uma extensão maravilhosa De identidade e família aqui E já vamos marcar nesse recinto aqui Uma moda de viola Eu quero sua presença Porque você precisa me ajudar Nós estamos juntos Nós põe fogo na caixa d'água E nós estamos juntos aqui Agradecer aos organizadores Vocês Que esse programa de televisão maravilhoso E falar, ó Independente Do independente É de sistemas de Fernando Precisar de nós Para nós fazer Um evento Moda de viola Pode contar Com certeza Um dos grandes profissionais Que nós temos É a nossa Marília Deixar um abraço Para o Chaporão Véio apaixonado Beleza? Né, Dinho? Dinho, Dinho Forta corda! Fuzil! Dinho! Ô, Rivelino Legal E o Riva também Por aqui Riva, parabéns para vocês É uma comitiva fantástica Obrigado Eu só tenho a agradecer Obrigado para você Para todo mundo aí Está de parabéns Bom demais Deus quiser Ano que vem A gente está de volta Apertar o trem Se Deus quiser Estamos aí Para encerrar aqui Fuzil, e aí Fuzil O que que manda Fuzil? Rapaz, aqui nós temos O juntamento aqui De coração E a luz de Deus Vive entre a família Descabocca Aqui o Rivelino Meu irmão, camarada Essa criatura Que eu já apresentei Meu compadre mais novo Da região Muladeiro Véio apaixonado Goiadeiro E eu queria deixar Um ditado aqui Ó Quando você está com Deus Você é o maior Estrela que brilha A maior estrela que brilha É quem está com Deus Então somos nós E agradecer o trabalho De vocês E agradecer Até essa família Maravilhosa aqui Ó Que é a comitiva Alvorada Que não dá para juntar Todo mundo aqui Senão não cabe na tela Eu quero deixar um abraço Para todo mundo E agradecer De todo meu coração E deixar Um abraço Para quem está aqui Para quem ficou E pedir a luz Do Espírito Santo Que ilumina todo mundo Tamo junto Tamo junto Valeu Valeu Apertando o Sedem Aqui o agronegócio É show Apertando o Sedem Oferecimento Salione Areia e Pedra Alta elétrica alvorada E alvorada tacógrafos O posto autorizado Do seu veículo Refreseter Tudo em peças e acessórios Para sua refrigeração Leate Elétrica iluminação E Leate Louças e metais Visite o site Leate.com.br Maribondas Tudo em poços artesianos Há mais de 45 anos De tradição em Marília Alves Bolsas Direto da fábrica Tudo em couros Sindicato dos químicos De Marília e região Presidente Maurílio Pereira Edraçaria Marília Tudo em vidros temperados A sua disposição Friolar Assistência técnica autorizada Há mais de 40 anos Em Marília Jardim Encantar Escola de Educação Infantil Seu filho aprende brincando Apertando o Sedem A Construforte Materiais para Construção Atua no segmento Da construção civil Desde 2004 Oferecendo o que é de melhor No mercado para seus clientes Em produtos de acabamento Existentes no mercado Temos pisos Azulejos Revestimentos Louças e metais Facilhas decorativas E toda aliança Sazak Em portas e janelas A pronta entrega Os melhores produtos E excelência do atendimento São exigências da Construforte E direito de nossos clientes Em Marília Avenida Carlos Ardencio 14A Fone 3432-3000 E em Garça Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 347-4970 Construforte O ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas Madeiras trabalhadas Caibros, zipas Forros de pinos Cedrinhos Marets Placas MDF Compensados Telhas E gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433-0009 3422-5822 Madeireira Baçã Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Raulter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em Lona Front, Lona Back ou em ACM Faça um orçamento sem compromisso 3, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6 Apertando o Sedem Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show E para fazer parte dessa festa Olha só quem está ao meu lado Esse menino que está arrebentando a boca do balão Nas noites marilhenses e também em toda a região de Marília Murilo Viola Daqui a pouquinho no palco dando um show Deu certo agora né Murilo? Um abraço, obrigado pela primeira vez no Apertando o Sedem Obrigado Preto, obrigado a todos os espectadores aqui do Apertando o Sedem É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês Obrigado mais uma vez pela oportunidade E hoje nós vamos fazer o trempotear né Preto? Eu queria perguntar para o Murilo Como que ele conseguiu aprender a tocar essa viola? E hoje você é um dos grandes violeiros da nossa querida região Como é que começou essa história? Não, graças a Deus a minha família sempre foi sertaneja E eu já faz seis anos que eu estou tocando viola Então a gente, de pouco a pouco a gente vai aprendendo A gente sempre gostou muito da música sertaneja Apesar de ser japonês né A gente sempre gostou muito do ponteio da viola E hoje nós estamos aqui com vocês, graças a Deus, apertando o Sedem Fazendo o trempotear Legal André Morales Você é o nosso encarregado de convidar O Murilo Já para o ano que vem Um dos primeiros pratos do chefe do Sedem O Murilo vai estar com a gente, tá certo Murilo? Tá certo, ano que vem nós estamos juntos no seu quadro aí Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, só o tempo né Filar a boia ali, bater o arroz tropeiro ali Nós já vamos botar o treino para pontear Vamos fazer um ponteado? Fazer um ponteado aí Apertando o Sedem É isso aí, vem comigo Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Essa roça pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô sentindo a barra e o fogo tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no lado vendo Vai vendo Passar a foto com as horas pra você que eu tô sabendo Vai vendo Vai vendo Apertando o Sedem De a malvado Uma saudade mate forte Cava no fogo Vontade louca Lentes amadas Lá de água Será que todas as pessoas Deste mundo Fazer um ponte Pesaduras de melas 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 Isso aí Mas você tá me acostumado Zor da pura Dia parar Deste mundo Que que eu tô Fini Pesaduras de melas Entrevam Me ouvir, me alimping Dá pra ver o meu, meu, meu cameiro A floresta minha vida Pra jogar mais Pode me vir aqui voltar E diz o nome da senha, se eu não for notar na prisão E não é só viver que eu peguei, eu peguei, eu peguei E não é só viver que eu peguei, eu peguei Os meus versículos vão cortar Apertando o Sedem Aqui o agronegócio é show Apertando o Sedem Oferecimento Salione, Areia e Pedra Alta Elétrica Alvorada e Alvorada Tacógrafos O posto autorizado do seu veículo Refreseter, tudo em peças e acessórios para sua refrigeração Leate, elétrica e iluminação E Leate, louças e metais Visite o site leate.com.br Maribolas, tudo em poços artesianos Há mais de 45 anos de tradição em Marília Alves Bolsas, direto da fábrica Tudo em Couros Sindicato dos Químicos de Marília e Região Presidente Maurílio Pereira Alvim Pedraçaria Marília, tudo em vidros temperados À sua disposição Friolar, assistência técnica autorizada A mais de 40 anos em Marília Jardim Encantar, escola de educação infantil Seu filho aprende brincando A construforte e materiais para construção Atua no segmento da construção civil desde 2004 Oferecendo o que é de melhor no mercado para seus clientes Em produtos de acabamento existentes no mercado Temos pisos, azulejos, revestimentos, louças e metais Facilhas decorativas e toda a linha Sassazak Em portas e janelas, a pronta entrega Os melhores produtos e excelência no atendimento São exigências da construforte e direito de nossos clientes Em Marília, Avenida Carlos Ardencio, 14A Fone 3432-3000 E em Garça, Avenida Doutor Labiano da Costa Machado Número 2243 Telefone 3417-4970 Construforte, o ponto forte da construção Madeireira Baçã Todos os tipos de madeira Madeiras brutas, madeiras trabalhadas Caibros, zipas, forros de pinos, cedrinhos, maretes Placas MDF, compensados, telhas e gesso para sua construção Madeireira Baçã Nome de confiança, Avenida Castro Alves 210 Telefones 3433-0009 3422-5822 Madeireira Baçã Você está procurando uma empresa de comunicação visual? Venha conhecer a Vision Impressão Digital Com equipamento de ponta como impressora de 3,20m de largura E impressora de 1,60m de largura Corte de alta resolução Raulter para corte de ACM, MDF, acrílico e outros materiais Fachadas em lona front, lona back ou em ACM Faça um orçamento sem compromisso 3, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 4 e 9, 9, 8, 2, 5, 3, 8, 9, 6 Apertando o CEDEM Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show E para a gente encerrar o nosso programa Lógico, não poderia deixar de falar com a comissão organizadora Através do nosso presidente Da 31ª peça do Peão Boiadeiro O Gilson, né? Essa fera aqui que a gente conhece muitos anos Está aqui outra fera do rodeio também Um dos manda competidor de cavalo com o Tiano Esse aqui, cinco vezes campeão em Barretos Já falei com ele, né? Ele foi campeão no CEDEM, não é isso? Campeão, cinco anos campeão no CEDEM em Barretos A nossa grande amiga está aqui O pessoal conhece, ela é a Angélica, né? A Angélica é a loja mais top do nosso querido interior de São Paulo É da Angélica, né? Arena Caudre, tudo bem? Só alegria Só alegria, tudo bem Prazer com você estar participando do seu programa Explica pra mim como que foi organizar tudo isso aí Vem, professora Olha, eu quero parabenizar a comissão do Gilson de Rodeio Todos eles aqui E assim, é a primeira vez que a gente está participando Porque acabou de inaugurar o Ranch Bela Vista Ranch E eles estão muito organizados Fizeram muitas reuniões O Caio inclusive participou de algumas Então eu acho que eles estão de parabéns E eu acho que o Rodeio vai ser um sucesso total Com certeza A nossa grande amiga vem pra cá Essa aqui, ó Ela está integrante E aí, beleza? Nossa, beleza, Preto Um prazer imenso você estar aqui em Chapurã hoje Muito obrigado, muito obrigado Toda a comissão Sem Limites agradece A presença de vocês aqui Eu tenho certeza absoluta Que a 31ª festa do Peão do Bandeiro Com essa comissão Sem Limites Com o Gilson na presidência E toda essa comissão trabalhando Vai ser um sucesso total Com certeza Presidente, está no celular Está contratando ainda, né? Que legal Gente, vamos fazer o seguinte Espera aí, espera aí Vem aqui, vem aqui Qual é o seu nome? Meu nome é Almir Almir, tudo bem? Tudo jóia E você, Preto? Está feliz? Muito feliz Vem aqui, e você? Seu nome? Luiza Eu sou muito feliz hoje Estar aqui participando Eu morei 20 anos no Mato Grosso Voltei recentemente 3 anos Montei com esses caras aqui Celino e Anísio No rodeio Eu montava em cavalos Então por isso hoje Estou muito feliz Estar de volta aqui Com essa comissão maravilhosa Que é hoje Agradeço a Deus, tá? Legal, beleza Os velhos cowboys E Chaporã Pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos apertar o CD? Vem comigo Apertando o CD No nosso Universo 4 Presente, beleza? Aê Vem comigo Apertando o CD Aqui o agronegócio é show Apertando o CD Apertando o CD Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.